E aí, beleza? Então, nesse vídeo aqui vamos estar falando sobre a data de lançamento do episódio 6 da segunda temporada do anime do... Do Rei Demônio, vai? É mais fácil falar do que tu tá falando desse anime aí, desse anime aí, difícil aí. Beleza? É mais fácil, só ver no título aí o nome, qualquer coisa, ou na thumb. Então, o episódio 6 desse anime vai estar saindo no dia 11 de fevereiro, beleza? Dia 11 de fevereiro e o horário para assinantes prêmios da plataforma dele é das 1h às 1h30, beleza? Das 1h às 1h30. E para quem não é, até umas 2h tá tendo episódio legendadinho, bonitinho, full HD, aquele... Não, aí não, achei não. HDzinho, vai, só pra não falar que foi muita coisa. Então é isso, espero te ajudar aí. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí, pra estar ajudando a gente aí. Eu vou ficando por aqui, mas tem vários vídeos no perfil aí, é só ver e assistir. Vou ver e assistir as ideias. É só entrar no perfil e assistir, beleza? Vou ficando por aqui. Falou! 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 Obrigado.